Grata. Grata. Tá grata o quê se você é papelão? Hoje eu acordei mais formosa que uma rosa, mais doce que um pote de mel. Boa tarde, Reginelle. Boa tarde, Ferdinando, meu amigo Saltitano. Oi. Você não vai falar comigo, não? E aí? Gente, você tá ouvindo um zumbido aqui? Eu tô achando que aquela barata francesinha de apartamento, sabe? Ah, não, é uma barata cascuda mesmo. Ah, que isso é ridículo. Tu tá chamando a minha comadre de barata? Tô ouvindo outro zumbido, outro barulho. O quê que é? Ah, eu acho que é uma gralha gigante que tá solta aqui no apartamento. O quê? Gralha? Gralha vai ser que eu vou tocar na tua cara agora. Relaxa. Ele tá chateado. Tá dando gelo na gente. Mas logo, logo ele vai ficar bem felizinho. E essa produção toda aí, Ferdinando, vai pra algum lugar? Vai. Ele vai pro Baile dos Monstros. Monstro? Ué, mas Halloween passou já, gente. Minha Nossa Senhora do Leblon, tenha piedade dessas almas. Eles não sabem o que dizem. É Little Monsters, seus toscos. Ah, agora ele fala. Falo mesmo. Pra defender os fãs de Lady Gaga, eu falo. Eu tô indo pra uma convenção anual dos Little Monsters brasileiros. Eu não quero saber de nada. Eu vou se retirar mesmo. Tá por causa de quê? O outro ali tá dispensando a cá trancada, boa instalação. Você chegou aqui cheio de marra. Que eu fosse tu, eu não dava surpresa pra ele. Oi? A senhora tem uma surpresa pra mim? Ah, agora você quer papo. Meu amigo Ferdinando, eu tenho aqui um presentinho pra você. Gente, presente. Eu não tô acreditando. É, tem um vale aqui. Gente, um vale. Seria vale o quê? Vale transporte? Um vale bofe? Não, não. É o Vale Neer Food. Você pode escolher o que você quiser. O produto que você preferir. Tem coxinha, tem ovo rosa, tem sanduíche natural. Que horror. Gente, que horror. Mas que deprê isso. Vamos voltar aqui pra Dona Jo? Eu estava passando hoje por um brechó. Fala logo, Dona Jo, que eu já tô papitativa. Quando eu dei de cara com uma coisa que você está querendo há muito tempo? Ah, é o quê, gente? Um bofe? Um surfista parafinado? Não, mais tempo ainda. Uma calcinha, uma calcinha de onça. Mais tempo atrás, mais, mais tempo. Ai, Dona Jo, fala. Pelo amor de Deus, eu tô nervosa. Gente, fala. Ai, não. Ai, não, para tudo. É a... É o que eu tô pensando, Dona Jo? É... É a Baby Dada. Gente, entrei no ovo, saí, tô chocada. Eu sempre fui louca por essa boneca, Dona Jo. Agora ela é toda sua, Ferdinando. Caravilha. Que linda a Baby Dada. Gostou? Peraí, gente. Essa... Essa boneca ainda é meio estranha, não? A estranha é a Tereza. E você se relaciona com ela? Eu, hein? Você é linda, filha. Só tá com uma roupinha aqui fora de moda, mas nada que o Ferdinando não resolva, né? Ai, Dona Jo, não sei nem o que falar assim, só sentir. Você merece, Ferdinando. Olá, pessoal. Desculpa eu entrar assim. De repente, é porque a porta estava destrancada. Oi, gente. O que foi? Vai me dizer que essa boneca é a Baby Dada. Ai, você também curtia a Baby Dada. Linda ela, né? Essa boneca é um monstro! Amor, não chama ela de monstro, tá? Eu taco esse sapato na sua cara. Calma, calma, calma. É, é, seu Hélio. De onde eu conheço essa boneca? Vocês não conhecem a história desta boneca? Não. Então, eu vou contar. Em meados dos anos 80, esta boneca foi conhecida como a boneca do mal. Toda criancinha queria ganhar uma Baby Dada. Mas toda vez que uma criancinha ganhava esta boneca, alguma coisa muito estranha acontecia. Mas, seu Hélio, que tipo de coisa estranha? Bom, isso tudo eu não vi na internet. Mas, se você quiser, você pode entrar no site coisasestranhas.com. É um site super confiável. Meu Deus, eu sabia! Se a coisa está na internet, então é verdade. Eu achei essa boneca estranhíssima! Isso é fake news, seus babacas! Para de ficar acreditando em qualquer história que você acha na internet! Eu, hein? E você vai ficar traumatizando a boneca também. Para com esse assunto! Aqui, filha, aprende com o papai, ó. Pegou o potinho, fechou... O que que é isso? Sua inveja vai ficar guardadinha aqui dentro, tá? Ferdinando! Cara, cara, mil vezes cara, é melhor você acreditar em mim! Se livra dessa boneca! Senão ela vai acabar virando um monstro e vai comer o seu fígado! Você acabou de me dar uma ótima ideia, sabia? Eu vou transformar a Baby Dada em Baby Gaga! E vou arrasar nessa convenção! Gente! Gente, por favor! Por favor, vocês precisam acreditar em mim! Essa boneca é do mal!